E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Hiro, o cara mais bonito do Brasil, junto com o cara mais feio do Brasil, chamado PG Games, o outro gay aqui, tá? É... Nha, 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 nha! Se você for o bonito coitado dos feios, você me chama de feio, né? É, é assim que eu vou levar isso como elogio, tá? Vou levar isso como elogio. Tá, mas, resumidamente, galera, nesse vídeo de hoje, nós vamos fazer um vídeo diferente, aquilo é comum. É um vídeo de Poké Drop, mas nós estamos... Meu áudio é bugado, gente, meu áudio. É, eu vou explicar que o Pichu não tá falando por áudio, porque o áudio dele tá bugado, mas ele queria participar do vídeo, então... Nós meio que falamos, então tá, Pichu, mas só que vai ficar sem o áudio dele. Mas, então, voltando a falar sobre o vídeo, nós vamos ter aqui, ó, ejetores com atributos diferentes de Pokémon. Exemplo aqui, pode ter um Pokémon normal, venenoso, de fogo, de água e etc. E esse... E nós temos que procurar esses Pokémons. Exemplo assim, na... Vai tirar um ejetor aqui, eu saio de fogo, então eu vou ter que ir atrás de um Pokémon de fogo. Caso o meu inicial seja o de fogo, cada um escolher o inicial que quisesse, eu não preciso ir atrás. Mas, caso eu não pegue um atributo do meu inicial, eu tenho que pôr ele no PC e procurar os outros seis Pokémons. Depois nós vamos botar lá e vamos ver quem teve sorte. Nós só podemos capturar os Pokémons que nós tiramos no ejetor e tal. E o Pichuzinho também, eu acho que a internet do Pichu tá um pouquinho lenta. Mas tá, vamos começar aí. Bora, Pichu. Pode ser o primeiro? Pode ser o primeiro? Pode ser o primeiro. Fui. Pega. Ah, não. Sabe o quê? Sabe qual Pokémon é esse? Pokémon tipo o dragão. Não, venenoso. Vai, Pichu, quer ir? Pode ir, Pichu. Meu Deus, cara. Ih, eu acho que... Qualquer um. Pegou? Pegou e mostra pra gente quando você pegar. Pichu, é Pokémon tipo fogo. Se você já tem seu inicial de fogo, você fica com ele, tá? Eu vou aí, então. Eu vou no terceiro. Eu peguei um Pokémon tipo pedra, velho. Eu peguei pedra. Vai, ô Hiro. Próximo a eu, vem uma pena, né? Então é Pokémon voador, tá? Ó, ó um voador ali, ó. Voador e aí normal. Aquele ali é voador. Eu vou pegar aqui do primeiro. Ah, Pokémon tipo inseto, velho. Nossa, inseto. Ah, também, isso é até fácil de achar, pô. Até que é fácil. Se eu não pegar um fogo, eu tô ferrado. Vou ter que eliminar a mão. Eu peguei dois tipos normais, GG. Obrigado, Deus. Dois tipos normais? Dois. Ai, ai. Ratatai e aquele outro lá. Vai, Pichu. Vai ficar dedurando os Pokémon que eu vou pegar. Pichu. Pichu morreu, cara. Vai lá, Pichu. Confia em ti. Pegou o seu... Eu acredito em você, Pichu. Vai lá. Pode escolher qualquer um dos três. Opa, tipo planta. Aí sim, é tipo planta. Bulbasauro, chicorita. Eu vou aí. Eu vou selecionar o segundo. Já que eu não selecionei o segundo até agora. Mano, meu ejetor... É, eu peguei. O que é que soltou o item? Era o tipo água. Então, eu já tenho três tipos aqui. Água, pedra e inseto. Pode ir, Hiro. Qual que é o próximo? Fogo. Você pegou algum de fogo? Então, galera... Eu peguei quatro, cara. Eu já peguei quatro, já. Já peguei quatro. Vou pegar o meu quarto aqui. Vou nesse. Tipo fogo. Aí sim. Ó, galera. Um detalhe que eu vou falar aqui. Eu já pomei o vídeo pro vídeo do Hiro. É que o Pichu não conseguiu participar. Porque ele tava bugando muito. Mas então vai ver sim. Ih, tipo pedra. Cara, eu só vou me lascar no tipo fogo. Acabou? Ué, não saiu nada do meu. Tipo pena, eu peguei o seu. Ah, você pegou o meu? Então era pena. Então tipo, a gente volta aqui. Tipo voador. Pode me dar aí, meu filho. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Pega aí. É, é, é. Aí, ó. Você pode ir pegar seu último, seu último pokémon. Ah, um fogo de novo. Ah, eu tô lascado. Eu tenho que pegar outro fogo, velho. Ah, eu tenho que pegar dois voadores. Ah, não. Agora... Esse fogo eu vou ter que ir no bioma lá pros Kimball. Não esquece de pegar sua bike aqui, ó. Só bike e suas pokebolas. Ixi, nesse bolo não tem nada. Você pegou o bolo errado. Deixa eu pôr a Didi aqui pra facilitar a nossa vida, né? Ai, ai. Oh, nook então. Ele é considerado... Ah, achei um pedra. Tem um pedra já aqui. Ixi, já tem um pedra. Vou pegar essa pedra. Hero! Cadê você, pedrinha? Cadê você, pedrinha? Pedrinha. Volta aqui, pedregulho. Volta aqui, pedregulho júnior. Volta aqui, pedrinha. Ai. Ai. Eu errei. Eu errei. Ai. Agora foi. Tá, meu primeiro vai ser pedra. Fogo eu já tenho. Fogo ainda bem que eu já peguei um. Então pedra e fogo eu já completei aqui. Já tem fogo? Cara, eu peguei tipo planta. E não veio Pokémon tipo planta. Seu inicial é que tipo? É, é planta. Então, você já tem um? Não, mas eu não veio tipo planta pra mim. Então você vai ter que devolver. Ai, que triste. Ai, que triste. Ah, vou pegar... Vou pegar esse Tauro. É, eu falei que se não ia pegar, vai ser a forma que não ia pegar. Não vai poder evoluir o Pokémon. O Taurus é normal, né? Então você pode pegar o Taurus. É normal. É normal. Eu não peguei normal. Eu peguei água. É verdade, eu tenho que pegar um água e um inseto. Deixa eu ver. Voador, velho. Voador eu acho que... Pô, velho. Pelo menos... Ah, vou ter que pegar o Deus da Tata. Eu não quero o The Explorer, mas infelizmente o Deus da Tata vai vir pro meu time. O Deus do Hot Cake também é ou não? O Hot Cake é normal. Normal, então compensa. Então compensa. O normal. Ah, eu vou ter que pegar água. Oh, o Hot Cake tá aqui pra mim. Ah, 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 ah. Ah. Oi? Oxi. Então, Hero, conseguiu aí achar bastante coisa, meu filho? Ah, Aguisson. Ah, Aguisson. Sem querer distinguir. Cara, eu tava expondo pedra. Ah, pegou pedra? Eu ainda falto três tipos. Pedra, pedra, pedra mesmo. Tá explorando pedra? Tá. Você achou? Achei. Achei duas coisas de pedra da evolução pra evoluir pra mega. Nossa, então não dá pra se preocupar com isso. Até que veio o fóssil, né? O IV é normal, se eu quiser. Oi? Não, já peguei os normais. Ai, nossa, tinha uns bons elétricos. Que pena que eu não peguei elétrico. Planta também não tô com planta. Acredita que tá bugando essa picorne, velho? Agora a textura que tá bugando é essa picorne. Que maravilha. Vê, eu achei um tipo pedra daorinha aqui. Acho que o meu time tá meio furaquinho, por enquanto. Eu quero achar um gara, tipo água. Eu acho que não tá tão fácil quanto parece não, sinceramente. Hum, vamos ver aqui. Peguei, GG. Vem pra eu. Eu já tenho, eu preciso de água, inseto e voador. Ok. Eu já peguei dois tipo... O Cypher voador? O Cypher não é voador, né? Cypher é inseto, não é? Cypher é inseto. Eu saquei um pouco o bala sem querer, velho. Era pra me pegar no... Eu não peguei tipo inseto, cara. Eu peguei tipo inseto. Eu acho que ele é lutador e inseto, não? Ou não, não é lutador, não? Deixa eu ver se ele é inseto, dá uma olhada aqui no Pokédex rapidinho dele. Cadê? Cypher, Cypher. Cypher, Cypher. O... O que é isso, ué? Ocahono. Ah, eu achei, eu achei meio... O Cypher é inseto, vamos ver. Uh, você é voador, você é voador. E é grandão, grandão. Gosta de bicho grandão. Quanto maior, melhor. É o que dizem, né? Eu tô suspeitando, mas eu vou ficar quietinho, senão meu vídeo vai ser monetizado. Tá inseto, só falta um aquático pra me fechar meu time. O seu falta muito, Hiro. Irmão, eu vou ter que ir atrás de fogo, cara. Fogo? Aqui perto tem esse. Esse daqui é o bioma que tem todos os biomas perto. Qualquer coisa, depois eu vou lá... Depois que eu pegar o meu sexto Pokémon, eu vou lá no bioma de fogo lá e mando as coordenadas pra você. Irmão, cadê esse Pokémon aquático? Cadê o garoto? Eu tô no Cypher. Mas será que eu vou usar um Pokémon diferente aquático, né? É. O objetivo não é conseguir ganhar batalha com esses Pokémon. Então vai ser um pouquinho difícil. Mas consegui fazer. Oi? Eu tô meio que preso no buraco. Será que eu poderia, humildemente, dar TP? Poderia, já que você tá preso no buraco, não tem jeito de sair. Então dê TP. Acho que... Isso não seria... Qual é a botão que é o chat? Uma pergunta, rapidinha. Hum. Qual a botão abre o chat? Ah, eu vou fechar meu time bem diferente do que eu pensava. Acho que eu não vou atrás do que eu imaginava, não. Vou pegar um outro que eu nunca usei no time pra me testar, né? Não vale pegar sempre os mesmos Pokémon. Não tem graça, né? Vou pegar uns Pokémon um pouquinho diferente agora. Tem que dar uma diferenciada, pô. Tem que dar uma diferenciada. Eu acho que a... A vaquinha mimosa, ela é normal. Dá pra você pegar pro seu time. É. Acho que é uma boa adição. Ah, Megane? É Megane, eu acho que é. Cara, eu acho que o... Será que o Taurus é, tipo, normal? Eu vou dar uma conferida aqui, mas se eu não me engano, ele é. Tenho com certeza. Se eu vou pegar aqui meu Pokémon, eu vou confirmar, mas eu acho que ele é. Se ele não for, tipo, normal, ele é, tipo, lutador, mas eu acho difícil ser, tipo, lutador. Nossa, véi! Mano, acredita! Não, não, não. Não, não, não. Eu tenho que ficar indignado, véi. Olha isso, eu achei um tiro, um Ferrary Gator aqui. Só que eu acabei de pegar o meu tipo água. Eu não posso trocar, véi! Que azar, véi! Só foi eu pegar o meu tipo água que apareceu o Ferrary Gator. Indignado. Então, Hiro, já conseguimos aqui nossa, de cada um dos atributos, né? Fogo, pedra, voador e água. Olha, eu vou ser sincero, meu time é estranho. Hã? Pode falar. Pega isso aqui, patinho. Pega isso aqui, patinho. Claro, vai ser muito útil isso daqui. Ah, falta o Pokémon, peraí, ó. É o Pokémon, o nome dele é burro. Nossa, faltou o Hiro. Pegar o Hiro, né? Fazer o quê, né? O Hiro? Não. Chiu, vai ter ponta-bola! Ataque especial! Isso é do Wing. Não, Hiro, não, Hiro. Eu vou dizer pra você, meu time é o time mais forte que você vai ver de todos. Só tem lendário, véi. Você conhece os Sete Mares? Sim. Então, meus Pokémons que conquistaram ele, pô. Então, bora batalhar e ver quem vai vencer. Três. Bora. Dois. Tá pronto? Tô pronto. Um. Zero. Bora. Vai lá, Charmander! Charmander? Vai. Ixi, buguei. Ataque de... Normal. Normal. Arranha ele. Arranha a dela. Arranha ele! Final. Arranha a dela. Ué, ele não quer lutar. O que aconteceu? Vai! O Pokémon inútil, mano. Isso, foi. Ei! Seu Pokémon... O Pokémon tava dando lá fora. Ele se transformou em um X-Men, só pode, véi. Mano, que Pokémon seu. Seu Pokémon tem uns parafusamentos. Tá igual o meu, véi. Não, eu tô atacando aqui. Tô mandando um ataque aqui. Toma! Arranha dela! Arranha dela! Manda o Gamer Gamerá! Eu vou usar a habilidade especial dele. É... Ataque de água! Ué! Você vai soltar ele aqui dentro? Tem que querer mandar um... Não. Fiquei mesmo, fiquei mesmo. Tô preguiça de tirar. Não, eu vou... Hum, parece que você vai perder, GG. Não, não conte com a vitória antes da hora, meu filho. Você é fraco e falta Pokémons. Não, Pokémon como é, tem, véi. Eu queria ter uma... É quick attack. GG. Inútil! Ataque Inútil! 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 Ataque Inútil! Inútil! Mandei. Já sei o que eu vou fazer. O G! Você vai perder, cara. O G! Você não sabe o meu plano. Faz sem querer que... Você bateu! Não, eu te bati, não! Você tem provas disso? Tem provas que eu relei um dedo em você? Talvez, talvez. Eu não tenho certeza. Eu acho que eu gravei. Não gravei nada, não. Agora. Arranha! Mentira, é que eu vou te... Ah, eu vou mandar um quick attack. Caraca, o quick attack é fraco, hein? Mano, o quick attack é... Mano, é dois pokémons. O que leva, tal, seu pokémon? Se eu tá 11, meu, tá 5. Sofrimento de luta. Luta mais sofrida de todas, véi. Não, meu pokémon é lendário, cara. Por isso que ele vai vencer todas. Com certeza, só uma. Ah, mandei errado. O que ataque? Mandei errado, mandei errado. Isso. É, o primeiro round é seu. Não vou negar. Vem aqui, campeão. Deixa eu mandar meu campeão aqui pra dentro. Ele não quer entrar, não. Acho que ele não quer entrar, seu pokémon. Sinto que ele não gosta de você. Só sinto isso. Ele gosta. Ele vai gostar a força. Então tá, eu vou aí aqui, ó, pro meu próximo. Vai nessa! Lendário pokémon em... Ah, pena entrou no... Eu vou bater no pena depois. Depois não bate no pena, porque trabalha na sua gravação. Mas depois não bate no pena. Vamos aqui, ó. Vamos aqui, ó. Vem aqui, pokémon. Vamos. Vem pra cá. Vem, Geodude. Ih! Aí, ó. O meu bola de... Vem, o meu bola de canhão do... Do Ben 10, véi. Uau! Vai, use o ataque. Meu Deus, eu acho que essa luta vai ser outra luta que vai demorar um ano. Esse é o ataque mais forte, cara. Eu não vou perder, desista, cara. Isso é um pokémon lendário. Mano, seu pokémon nem arranho, meu. Como ouzas falar isso? Mano! Essa batalha vai durar um ano, véi. Um ano, mano. Vou só usar o mesmo ataque, meu. Mano, véi. Você tá doido, velho. Mandar um gigatário. Mano, seu pokémon tá causando muito dano no meu. Meu Deus. Eu acho que nem se eu quisesse ele causaria tanto dano. Ele é um Deus, PG. Ele é um Deus, PG. É, eu percebo que ele é um Deus. Você viu como eu parece o bola de canhão do Ben 10? Ela fica girando igual o Bote canhão do Ben 10? Eu concordo. Parece. Dá uma porrada nesse ratatá do Paraguai aí. Peraí, deixa eu fazer um negocinho. Negocinho rapidinho, cara. Mano, se eu te falar que o meu jogo tá level 3 e o seu tá level 11, nem assim o seu tá matando fácil, meu. Aí o Pena tá usando a skin. Olha, talvez, não era pra ter... Olha. Talvez não seja bom mostrar essa skin agora, tá ligado? Hashtag spoiler.com, né? É. Vai, vamos. Vê, não vou perder. Eu não vou perder. Desiste. 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 Eu sou um Deus, criatura ridícula. Um Deus. É, o Deus já tá tanto ou dois. Então eu não vou negar nada que ele foi um Deus mesmo. Agora eu terei que apelar. Desculpa, eu não queria usar esse Pokémon já, mas... Você não me deu a escolha. Desculpe. Não, não fiquem magoados. Eu invoco. O meu Deus. O meu Deus. Minha divindade suprema. Galinha. Galinha frinta. Ela foi embora. Ela mesmo... Não. Vem aqui. Que é frinta. Bora lutar, vem. Rinha de galinha. Ah, não tenho galinha. Você sabe o que eu posso fazer? Eu posso fazer isso daqui. Adeus. Ratatá. Ih, fudeu. Pegei, pegei, pegei. Pegei, pegei. O quê? Para, 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 para. Fica vendo. Ai, meu Deus do céu. Acabou. Ratatá. Não. Couch rodo. Não. Galinha frita. Seu monstro. Seu monstro. Vai logo e pega outro seu... Pega outro seu... Pega outro dos seus Pokémon fracos. Tá bom, PG. Você quer ir desse jeito? Eu quero. Manda aí seu boi. Boi da cara preta. Meu parente. Não. Ele tem que ir no meu parente, não. Cadê o meu passado, velho? Ele fugiu. Isso, isso daí... Vai, vai, vamos aí. Vamos lutar. É desclassificação. E ele tá baterando com o seu... Com o Pokémon do... Do nosso amiguinho aqui, ó. Bora. Ah, esse daí, esse daí é hacker, hacker. Deixa eu ver o que eu posso usar contra você. Eu não queria apelar pra isso agora, mas... Vai nessa. Seu fraco... Não! Manda na galinha. Vamos ver se o ataque funciona bem no seu Pokémon. Esse é o meu Pokémon mais poderoso. Tá aqui, ele com rajada de pedra! Rajada de craque! Eu acho que não era pra ter falado isso. Meu vídeo vai se desmanetizar. Você pediu por isso! Você causou algum dano? Não sei. Eu tô jogando veneno. Você quer deixar o meu Pokémon envenenado? Uhum. Ai, cara. Eu acho o seu Pokémon já era. Pô! Pô! Tá bom. Eu deixei o meu Pokémon aí, pra você ver, ó. Pô, você vê o que você tá fazendo com meus Pokémon. Eles não fizeram nada. Agora sim! Eu vou chamar... Vai chamar quem? Pode chamar aí se quiser. Olha aí o seu parente, véi! Eu já sei por que ele é seu parente. Porque é assistente de free parecido, né? Não. Tá, vamos aí batalhar com o seu parente. Vou bater no seu parente. Você vai ver. Seu parente vai apanhar hoje. Uh! O ataque novo? Nunca vi esse ataque. Vou testar. Vamos tentar algo diferente. Olha. 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 Perdeu. Ah, eu acho que eu não perdi. Perdeu! Parece que alguém é fraco demais para batalhar comigo. Ah, eu acho que eu teria que apanhar pra você. Eu não queria usar você agora, mas tudo bem. O único que vai contra mim é meu 5% de bateria. Charizard! Ataque com taque de fogo! Jato de fogo! Então vamos bater lá rápido. Eu só preciso de um ataque. E propúcio! PG! Peraí que PG! PG, PG! Não, não! Você me enganou naquela hora, mas agora você não vai enganar mais! Pera! Use seus últimos... Eu vou deixar ele aí, pra tu ver a vergonha da profissão que você tá fazendo. Ele tá... Ele tá me induzindo. Tá dizendo que eu tô trevando, vem. Manda, manda seu pokémonzinho. Você pediu pra isso. Você pediu pra isso. Pô! Não, até meu peixe tem que ir embora! Ô, Peixonalta, volta aí! Ixi, esse evento... Não, ele é pelo... Pô! Vamos, Peixonalta, vem pra cá, Peixonalta! Eu não queria acabar com a sua bonita com ataque. Eu vou te confundir. Agora, adeus, bonita. Adeus, bonita! Fire! Turururu! Turururu! Ele ainda... Ele ainda passa do lado e diz... Você! Não é uma força assim! Converso comigo não, converso comigo não, converso comigo não. Tem vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Acabou seu pokémon? Nem sei. Deixa eu ver aqui. Ele ainda tem mais um. Eu tenho mais um dele. Eu tenho mais um. Então, meu filho, vamos usar o último. Mas, cara, você usou a carta da manga, cara. Você usou uma carta da manga. A bateria fraca. Ah, galera, a bateria do Riru vai acabar. Então, Riru, você desistiu? Peraí, não. Eu vou utilizar o meu último pokémon. Você vai ver. Tá bom, usa, então. Pokémon... E também. Pokémon... Do... Proerd! Proerd! Realmente, eu ganhei. Agora não tem chance, Riru. Pokémon do Proerd! Agora eu entendi. O Pokémon do Proerd! Você vai tentar agora? Você vai tentar agora? Ah, não. Não, não, não. O Riru faz as piadas que... Os entendedores que entenderem, vixi... Vão ultrapassar o limite da humanidade, velho. Os entendedores que... Tá, vamos lutar aí. Vamos lutar, que essa bateria acaba. Só vai ser um ataque, meu filho. Só um ataque. Pra mim acabar com você, basicamente. Vai ser só um ataque. Acabe com ele! Acaba com ele logo, pokémonzinho. Ô, peixe.